Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E esse é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Eu gosto muito de fazer esse programa porque ele é um programa realmente feito por vocês. É um programa só de utilidade pública. Vocês fazem as perguntas e a gente consegue colocar no ar as respostas através de promotores, de advogados, de juízes, desembargadores, professor universitário, todos aqueles que lidam com essa área do direito, com essas áreas do direito, conseguem fazer. Então, vocês... Eu já vou dar o endereço para vocês aqui imediatamente para que vocês possam continuar mandando as perguntas. Vocês podem mandar pelo nosso WhatsApp, aliás, pelo nosso WhatsApp e pelo nosso e-mail. Vocês podem mandar por qualquer um dos dois mecanismos que estão aí na tela que a gente pode aqui aproveitar as perguntas. Se você, quando ouvir a resposta ou assistir o programa por integral, não entender muito bem a resposta, amanhã de manhã a gente repete o programa, 8h15 da manhã, que está no ar mais uma vez o Consumidor em Pauta. Se você também quer ver ao vivo esse programa, você assiste clicando na página da TVE ao vivo. Ou então, um dia ou dois depois, ele está no YouTube também e você aproveita e vê o programa integralmente. Tá bom? Então, são essas as recomendações que eu mando para vocês que nos assistem e que nos dão um grande prazer em assistir. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho um prazer enorme em receber aqui no programa essa pessoa que é fundamental na vida de cada um quando se trata de direito do consumidor e uma pessoa especial na vida normal de cada um de nós. Professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem, Machado Filho. Muito obrigado pelas palavras elogiosas. É uma honra estar aqui neste programa de tamanha repercussão no Rio Grande do Sul da nossa querida TVE. Estou à sua disposição e dos telespectadores, meu amigo. E está à nossa disposição, professor, graças à equipe técnica da TVE, que nos coloca no ar diariamente para que a gente possa apresentar esse programa. Eu vou, no começo do programa, professor, ler mais uma mensagem de que os ouvintes que mandam para nós dificilmente têm alguma pergunta sem uma mensagem. Eu destaquei essa aqui para apresentar para o senhor. Quem nos manda é o Fernando, que mora na cidade de Esteio. Ele diz assim, Machado, gosto muito do programa. É muito bom para nós, consumidores. Assisto sempre. Só tem profissional com muita competência. Muita competência é a que tem o Fernando em ficar nos assistindo aqui, captar exatamente aquilo que a gente faz e nos mandar uma mensagem como essa. Muito obrigado, viu, Fernando. É bom, não é, professor Cláudio Bonato, a gente receber um agrado assim, um afago no ego. É, isso é importante, não é, Machado Filho? Porque é o retorno a esse trabalho que a gente procura fazer, não é, para atender todos os anseios da população do Rio Grande. Por isso que eu digo, Machado Filho, e não me canso, é um dos programas mais instrutivos da TV brasileira, não tenho dúvida disso. E nós tínhamos que ter, né, na nossa TVE, e graças a Deus temos, desde 2013. É um programa que vai durar muitos e muitos anos ainda, por causa desse interesse público. E a comunidade dá o retorno. Muito obrigado, Fernando, pelos elogios, as palavras elogiosas. Muito obrigado. O Fernando também já faz uma pergunta que nos manda, professor. Ele diz o seguinte, completando uma pergunta que já havia enviado, se o estabelecimento não trabalha com cartão de crédito, é claro que não vai aceitar o pagamento no cartão. Se ele trabalha, é obrigado a aceitar ou não? E pode limitar o valor da compra? Essa é a pergunta do Fernando. Fernando, professora Cláudia. Não, Fernando, se ele trabalha com cartão de crédito, ele não pode recusar de A, B, C, porque ele estaria discriminando o consumidor. Agora, quanto ao valor, se ele faz consulta à administradora do cartão, por exemplo, eu tenho limite de uso do cartão mil reais, eu não posso fazer uma compra superior aos mil reais. Então, se é neste sentido, pode limitar, sim. Agora, se ele quiser limitar por vontade própria, ele tem que avisar o consumidor. Só aceitamos. E eu não entendi a sua pergunta se é limitar para baixo ou limitar para cima, viu, Fernando? Porque para baixo, ele avisando que não aceita a compra do cartão, por exemplo, inferiores a dez reais, se ele colocar cartazes no estabelecimento, ele não é obrigado a aceitar. Por quê? Porque quem não é obrigado a tudo não é obrigado a nada. Entendeu? Ele pode simplesmente não aceitar cartão. Isso é óbvio. Agora, se ele aceitar, ele pode, pelos custos operacionais, porque muitas vezes uma compra de dez reais para baixo não paga nem o custo da administração, sabe? Que a administradora cobra do lojista, do comerciante, sabe, Fernando? Então, se a sua pergunta foi limitar para baixo, pode, desde que avise. Limitar para cima, também pode, dentro do limite do cartão, ou, se fora do limite, que coloque cartazes avisando, só vendemos um cartão de crédito até o limite e tal, porque daqui a pouco aparece alguém querendo comprar um milhão no cartão de crédito, o comerciante não é obrigado, obviamente, por questões de segurança, inclusive, está bem, Fernando? Mas tem que avisar e discriminar o consumidor A, do B, do C, do D, é proibido. É uma prática comercial abusiva. Boa pergunta, Fernando. Muito obrigado. Agora, a pergunta é a do Sr. Hernani, que mora em Santa Cruz do Sul, professor. Fui ao shopping com minha filha, pois ela queria comprar uma blusa, uma calça e um par de sapatos. Escolheu, experimentou, e na hora de falar, e seria no crediário, a atendente disse que meu nome estava negativado. Nunca recebi nenhuma notificação, nem do Serasa, nem do SPC, muito menos da loja. Eles não teriam que me avisar antes do bloqueio, antes de bloquear o meu CPF? Teriam, professor? Teriam, sim, Hernani. Está lá no artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, deverá ser comunicada por escrito ao consumidor. Então, quando vai abrir lá a ficha, o cadastro, cadastrar o consumidor negativamente, tem que informá-lo, porque o lojista comunica, e nesse interregno da comunicação do lojista até o banco de dados SPC colocar nos bancos de dados o seu cadastro negativo, o pedaço tem que avisá-lo, olha, está havendo aqui um pedido de cadastramento, isso é obrigação do banco de dados. Qualquer um, se for o SPC, o SPC, se for o Serasa, um banco, dos bancos e por aí afora, não é a loja que cadastra, a loja comunica esses serviços, que é ligado ao CDL, aí o Centro de Dirigentes Logistas, no caso do SPC Porto Alegre, e o Serasa, que é ligado aos bancos, mas eles são prestadores desse serviço, está bem, Fernanda? Então, se alguém errou e não lhe comunicar, e você foi constrangido, cabe sim, você munido dessa negativa do lojista e você foi constrangido perante o lojista e até provavelmente outras pessoas assistiram, você tem direito a uma indemnização por dano moral, porque houve descumprimento à lei pelo cadastro, pelo SPC, no caso, artigo 43, parágrafo 2º do Quatro de Defesa do Consumidor. É um dever legal que foi descumprido, tá, Hernanda? Entra como ação judicial contra o SPC, não sei se foi de Santa Cruz, tá? Você tem todos os direitos. Foi, a pergunta foi de Santa Cruz do Sul. Agora, a próxima pergunta é da dona Eloísa, que reside na cidade de Caçapava do Sul. Tem uma dívida com uma grande loja daqui, que não consegui pagar durante a pandemia. Aliás, a senhora não foi a única, dona Eloísa, foi muita gente que não conseguiu pagar durante a pandemia. E sim, falando com o gerente que pagaria a partir de julho. Ele aceitou, mas todos os dias ligam para mim me cobrando a dívida, me ofendendo e mandando cartas, no mínimo, duas vezes por semana. E a dona Eloísa quer saber o que que ela faz, professor Bonato. Dona Eloísa, volte lá e fale com o gerente, porque se ele aceitou o acordo, não poderia haver esse tipo de cobrança. A mim me parece, pela prática, dona Eloísa, que esta loja, ela botou a cobrança da sua dívida numa empresa de cobrança. Está fazendo um acordo com a senhora, aceitou um acordo com a senhora para pagar a partir de julho, mas provavelmente esqueceu de comunicar à empresa de cobrança que continua lhe cobrando. Se a senhora fez um acordo, a dívida só vai passar a ser cobrada novamente, ou ter liquidez para cobrar, a partir do momento em que vencer a proposta de pagamento sua, que é a partir de julho. Eu, no seu lugar, voltaria imediatamente à loja e falaria com o gerente, porque ele é solidário na responsabilidade, e a senhora está sofrendo o que é proibido pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor que diz que na cobrança de débitos o consumidor inadimplente não será, significa não deverá ser exposto a ridículo, nem deverá ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Inclusive, esse artigo 42, dona Heloísa, ele dá suporte ao artigo 71 do Código de Defesa dos Consumidores que considera crime esta prática. Então, a senhora vai ao gerente e diz, olha, vocês têm alguma empresa de programas que está fazendo vocês incidirem em crime junto com eles. Ou o senhor toma providência, porque o senhor aceitou o meu acordo, ou eu vou na delegacia de polícia comunicar, porque é um crime de ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia vai instaurar lá o procedimento competente. Faça isso, dona Heloísa, com o gerente da loja, explique a ele o artigo 42, combinado com 71 do Código de Defesa dos Consumidores, eu tenho certeza que ele vai resolver. Senão, ele vai praticar um crime juntamente com a empresa de cobrança. Tá, dona Heloísa? Professor Cláudio Borato, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho. O senhor peça para a dona Dalva um copinho com água, toma um golinho e a gente já volta. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Você que está assistindo a TVE já sabe que às 18 horas muda e a gente entra com o nosso consumidor em pauta. Eu estou falando hoje de direito do consumidor e falo aqui com uma das maiores autoridades do Brasil nessa área que é o professor Cláudio Bonato. Vou fazer mais uma pergunta, professor. A dona Cláudia, ela mora aqui em Porto Alegre. Comprei dois edredons numa grande loja. Ela diz aqui qual é a loja. Paguei à vista e prometeu entregar em dez dias. A compra foi feita no final de abril. Depois de tanto esperar, ligar e ir até a loja, me pediram mais vinte dias para entrega. Mas até agora não entregaram. Não quero mais os edredons e querem me dar um vale no valor dos mesmos. Não quero. Prefiro o meu dinheiro de volta. Ela está certa, professor? Está certa. Está certa, Cláudia. Pelo teor da sua pergunta, eu deduzo o que você comprou em tempos de pandemia online, ou seja, pela internet ou pelo telefone. E aí aplica-se o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias a contar da sua assinatura, que já passou, mas ou do ato do recebimento do produto que você não recebeu ainda. Então, você pode exercitar esse direito de arrependimento. E no parágrafo único desse artigo 49 está dito, se o consumidor exercitar o seu direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão, esses sete dias, serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Então, não tem nada que devolver. Vale. Vá lá ou ligue para essa loja, Cláudia, despeça para falar com o gerente ou de pessoa que tenha o poder de decidir e diga que você quer o seu dinheiro imediatamente de volta, corrigido, inclusive, senão você vai entrar com uma ação judicial contra eles e aí postulará, inclusive, danos morais, porque quanto tempo você está esperando os edredons, ainda mais com esse frio aí, né, minha amiga? Faça isso que eu tenho certeza que você vai resolver. Se não resolver, entra com uma ação no Juizado Especial Cível, o antigo Juizado de Pequenas Causas, online também, entre na página do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, procure lá o Juizado Especial Cível e faça a sua reclamação juntando os documentos que você tem. É tudo online, inclusive, a audiência será online. Essa empresa vai ser citada para se defender e não tem defesa, né, porque quem está errado são eles. Você está com todo o direito, Cláudio, parágrafo único do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é, sem dúvida nenhuma, o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo, eu digo isso, desde 1991. Muito obrigado pela pergunta, Cláudio. E o professor Bonato foi um dos que participou da execução do Código de Defesa do Consumidor aqui no Rio Grande do Sul. Parabéns, viu, professor? Tem uma pessoa aqui que é de cachoeirinha, é uma pessoa que pede para não ser identificado, então nós vamos respeitá-lo. É o anônimo, ele diz o seguinte, a empresa onde eu trabalhava fechou as portas devido à pandemia. não me pagaram as verbas recisórias e tenho diversas contas para pagar. As lojas estão me cobrando diariamente. Não sei mais o que fazer para não sujar meu nome, mas não consigo emprego. E daí, professor, o que faz esse anônimo lá de cachoeirinha? Aí que aparece Machado Filho, telespectador, com toda pujança o poder estatal, o serviço público, nos abraçando, nos acalentando. O Antônio morre em cachoeirinha, ele pode ir no fórum de cachoeirinha, o poder judiciário de cachoeirinha, e narrar isso que ele narrou para nós agora, o anônimo, melhor dizendo, falei Antônio, esse telespectador anônimo, vai no fórum de cachoeirinha, lá, pede para falar com o serviço de conciliação que o judiciário do Rio Grande do Sul tem, o conciliador lá de cachoeirinha vai abrir o procedimento, vai coletar todas as lojas em que o telespectador anônimo deve e notificará para que eles participem de uma audiência de tentativa de conciliação online, online, e dirá, explicitará a situação do telespectador que está sem emprego e dirá aos credores, o que vocês propõem, como é que ele vai pagar, vai morrer de fome, vai pagar dívida, se ele está sem emprego, então vamos suspender essas dívidas, parar de ligar para o telespectador anônimo e ele se comprometerá agora, eu vou fazer uma ata dessa reunião e todos assinarão e nós vamos suspender essas cobranças por um prazo X e o telespectador anônimo quando conseguir o emprego ele virá aqui no fórum ou mandará uma mensagem dizendo que está apto a honrar com os compromissos e passará a pagar, é assim que a gente age em sociedade porque ninguém é obrigado a morrer de fome ou ter débito na sua saúde para pagar dívida porque a vida e a saúde das pessoas é mais importante que o pagamento de dívida isto é viver em sociedade porque não acreditar nas instituições porque as instituições foram feitas para o nosso benefício faça isso telespectador anônimo vá no fórum de cachoeirinha telespectador que é nessa situação fórum da sua cidade peça um socorro ao poder judiciário que o poder judiciário o socorrerá e dirá o que deve ser feito e a decisão do judiciário é a lei do caso concreto acredite nas instituições por isso Machado Trito eu tenho orgulho de participar desse programa porque nós podemos orientar o nosso povo que está tão desacreditado das instituições muito obrigado por essa pergunta telespectador anônimo a próxima pergunta professora é da dona Juracy que mora aqui em Porto Alegre com a chegada do inverno a dona Juracy procurou uma clínica de emagrecimento cujo comercial ela encontrou na internet depois de muitos folhetos e alguns remédios disseram que eu realmente ficaria no ideal até o fim de junho já se passaram dois meses não emagreci desde que ela começou lá na clínica não emagreci nenhuma grama e estou convencida de que estou pagando para nada e a dona Juracy quer saber o que ela faz professor aqui que eu digo Machado Filho que o nosso código tem de importância olha o artigo 30 telespectador rapidamente eu vou ler porque ele é de uma compreensão incrível toda a informação ou toda a publicidade suficientemente precisa veiculada por qualquer forma olha o prospecto aí que a dona Juracy recebeu ou qualquer meio de comunicação com relação a produtos ou serviços oferecidos ou apresentados no mercado de consumo obriga o fornecedor ou dela se utilizar agora presta atenção Juracy e integra o contrato que vier a ser celebrado ou seja a oferta este prospecto que você recebeu integra o contrato e não está sendo cumprido o que que não está sendo cumprido então Juracy o contrato e quem descumpre o contrato incide em cláusula penal incide em sanções então procure essa empresa e diga não quero mais vocês descumprir o contrato vocês prometerem não cumprir eu quero o meu dinheiro de volta integralmente Juracy é assim que a gente age mostre que você conhece os seus direitos se você não quer fazer isso vai acompanhado de alguém que conheça da sua família das suas relações porque você está com todo o direito artigo 30 do Código de Defesa dos Consumidores tá Juracy está sendo descumprido o contrato e você não é obrigado a cumprir o contrato que foi descumprido pela parte contratante a outra parte tá minha amiga obrigado pela pergunta professor Cláudio Bonato tive um prazer enorme em conversar com o senhor e lembrar os nossos telespectadores que é por isso que esse programa aqui tem a audiência que tenha porque as pessoas perguntam e tem lá o professor Bonato para receber para responder com toda a segurança e com todo o conhecimento muito obrigado professor pela sua participação lembrando a todos vocês que amanhã terça-feira eu estarei de volta aqui para apresentar mais uma vez o consumidor em pauta falando em direito do trabalho a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá e aí Legenda por Sônia Ruberti